Quem disse que o amor não deixa amar Não sabe que é o amor nem nunca foi amado Você vai se entregar pra alguém que não sou eu Mas vou ficar guardado na memória Vai se esforçar até fingir que me esqueceu Mas não vai me apagar da sua história Aí você vai lembrar quando a saudade te invade depois Trazer na memória o fato de nós dois Fotos que ficaram no seu celular Vão te fazer lembrar quando não achar motivos pra sorrir O som da minha voz não vai estar aí Apenas o silêncio pra te consolar Aí você vai chorar Quem disse que o amor não deixa amar Não sabe que é o amor nem nunca foi amado Você vai se entregar pra alguém que não sou eu Mas vou ficar guardado na memória Vai se esforçar até fingir que me esqueceu Mas não vai me apagar da sua história Aí você vai lembrar quando a saudade te invade depois Trazer na memória Trazer na memória o fato de nós dois Fotos que ficaram no seu celular Vão te fazer lembrar quando não achar motivos pra sorrir O som da minha voz não vai estar aí Apenas o silêncio pra te consolar Aí você vai chorar Apenas o silêncio pra te dar